O Ministro do Turismo, Gastão Vieira, cumpre nesta sexta-feira uma agenda de visitas na Fábrica Santa Amélia e no Palacete Gentil Braga. Ministro, já é a terceira vez que o senhor vem aqui nas dependências da Fábrica Santa Amélia e como o senhor pode perceber as obras estão bastante adiantadas. Como é que o senhor analisa que esse centro de ensino pode contribuir com o desenvolvimento do setor turístico no Estado? Olha, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, realiza um velho sonho de toda uma geração que era ocupar o centro histórico colocando os custos superiores funcionando em prédios devidamente recuperados. Este aqui é o melhor exemplo que isto é possível. Há uma fábrica antiga com toda uma arquitetura inglesa que teve um papel importantíssimo no comércio do Maranhão que hoje é recuperada nos seus mínimos detalhes porque entende de recuperação com acompanhamento do IFAM e que será entregue para os cursos da universidade que tem tudo a ver com as atividades que aqui poderão ser desenvolvidas dentro do turismo. Portanto, isso é um espaço importantíssimo que o ministério quer continuar conquistando. Toda recuperação que for com essa destinação, com a mais absoluta certeza, vindo um bom projeto, terá o apoio do Ministério do Turismo. Ministro, daqui o senhor vai lá para as dependências do Palacete Gentil Braga. Como é que vai se dar essa parceria entre universidade, governo do Estado e Ministério do Turismo? Olha, já se dá, né? Na verdade, nós já empenhamos um milhão de reais por Palacete, já mandamos empenhar mais outro um milhão de reais, tanto dois bilhões de reais já colocados à disposição da Secretaria da Infraestrutura do Estado, que é responsável pela obra. E para nós também, eu como maranhense, como ministro aqui do Maranhão, que passei toda a minha infância olhando aquele Palacete que lá frequentei, quando era uma residência familiar, eu tenho o maior carinho por aquele Palacete e estando no Ministério, com a mais absoluta certeza, o Ministério vai continuar apoiando a sua recuperação. Ministro, muito obrigada pela visita. Para conferir mais detalhes sobre as visitas da Fábrica Santa Mélia e do Palacete Gentil Braga, confira a reportagem completa de Raila Maciel. Ministro, muito obrigado pela visita.